Música Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Acesso Geral de hoje Uma ótima noite pra você de casa E você sabe, o Acesso Geral é o seu programa de entretenimento preferido das noites de Jundiaí e da TVE Jundiaí Aliás, hoje, você tá percebendo, a gente saiu do estúdio e veio até a São Paulo Fashion Week Que é o maior evento de moda da América Latina E hoje, quarta-feira, é dia de falar de moda aqui no Acesso Então a gente resolveu sair de lá pra mostrar o que é que tá rolando Esse ano, a São Paulo Fashion Week, que tá mostrando a coleção Primavera Verão 2015 Tá sendo realizado no Parque Cândido Portinari, perto da Marginal Pinheiros aqui Um espaço muito legal que eles montaram Um espaço que reúne arte e moda E daqui a pouco você vai entender, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso também Você vai ver desfiles hoje O programa tá imperdível, tá muito gostoso Além disso, eu fui até o Jundiaí Shopping E as blogueiras de Jundiaí ganharam espaço lá Elas montaram vitrines no meio do shopping E falaram um pouco sobre isso É uma matéria muito legal, você já conhece essas blogueiras Porque elas já estiveram no programa Estão sempre no programa, então você vai conferir daqui a pouco Essa matéria Mas agora, vamos dar uma passeada A gente vai andar um pouco aqui pelo espaço Pra conhecer mais uma edição da São Paulo Fashion Week E você, claro, é meu convidado Uma das coisas bem legais da São Paulo Fashion Week É que além dos desfiles de moda Você também encontra uma exposição por aqui Logo na entrada, você já vê na fachada de 175 metros A exposição Cabeças ao Vento E também aqui dentro, 65 obras de vários artistas Vão ilustrando o espaço montado aqui no Parque Cândido Portinari Uma das coisas mais interessantes Que o Paulo Borges, criador da São Paulo Fashion Week Falou, é que a arte sempre inspirou a moda E isso é que faz as duas coisas andarem juntas Para uma São Paulo Fashion Week acontecer Várias pessoas estão envolvidas Mas além das pessoas que trabalham Dentro de uma São Paulo Fashion Week De um evento como esse As pessoas que vêm de fora também são parte importante São personagens dessa história Como por exemplo, as celebridades O cinegrafista, o fotógrafo Os blogueiros, a modelo e um booker A gente conversou com cada um deles E você vai ver agora como é que funciona O trabalho de cada um deles aqui dentro Anderson, aproveitando que a gente está em um evento de moda Se é ligado em moda Como é que funciona para vocês? Cara, eu estava falando ali com uma outra amiga Eu sou ligado assim Claro, eu gosto de ver as tendências O que está rolando E aí eu, de repente, sei lá Uma calça fashion estilo, sei lá Rasgada, não sei o que lá Barra da calça desse jeito, de outro Eu tenho que colocar para me sentir bem, entendeu? Então eu geralmente vejo Se tem algum amigo, eu olho Vejo se eu me sentiria bem com essa roupa e tal Eu tenho que colocar roupa Então eu sou ligado à moda, mas não sou, entendeu? É uma coisa muito particular Muito íntima É aquela coisa de você se sentir bem com a roupa Independente de marca, independente de qualquer coisa Mas eu gosto de estar ligado nas tendências, cara Eu sempre olho, vejo o que está rolando e tal A Driz Pak é fotógrafa há um bom tempo E ela cobre a São Paulo Fashion Week também Quase todas as edições, né Driz? Já faz uns 5 anos que eu estou aqui em todas Em tudo E você sendo fotógrafa, me fala um pouco como é que funciona essa correria É uma semana intensa, são vários desfiles Celebridades, você trabalha com as duas coisas, né? É, com as duas coisas Eu faço a primeira fila E depois corro para o pitch para fazer o desfile E como é essa semana? Para quem é fotógrafa como você? Nossa, mas dói menos morrer Porque é correria Você tem que ser rápido Porque é todo mundo fazendo a mesma coisa Então se você quer vender sua foto, você tem que ser rápido Amanhã, por exemplo, que é um dia que vão ser 9 desfiles, né? É uma correria tremenda, então É, não, é... É de chegar em casa, dormir com a roupa que está Só joga a mochila e dorme Mas está cheirosa, está ótimo, gente Eu venho de banho tomado todo dia Está maravilhosa, bom trabalho para você, Driz Obrigada Valeu Cauê também é de um dia aí, tem um blog masculino, né Cauê? Hoje você já viu algum desfile? Acabei de ver do João Pimenta A gente acabou de sair dele Um desfile incrível, com temática bem esportiva Já acabou no verão de 2015 Uma pegada que está muito forte na Europa E está vindo agora para cá E vamos ver se vai pegar Mas foi muito bom, adorei Acabamos de sair de lá Cauê, daqui a pouco a gente vai ver uma matéria sobre blogs Sobre blogueiras de um dia aí Que montaram vitrines no shopping De uma maneira bem legal E eu acho que, é... As blogueiras e os blogueiros também como você Estão conquistando um espaço muito grande, né? O que você acha que é? A internet que está levando todo mundo A São Paulo Fashion Week tem um espaço para blog também Como é que você vê isso? Na verdade, os blogs de moda estão ganhando muita força Porque o pessoal procura muito conteúdo de moda atualizado E o pessoal de blogs de moda, que são blogs de conteúdo São blogs de qualidade Eles têm um conteúdo muito atualizado Então isso é muito bom E o São Paulo Fashion Week, eventos de moda Tanto o São Paulo Fashion Week como todos os outros Tem uma... Tem uma... Específica para ajudar o blog de moda Então tem a categoria de imprensa Que o pessoal que tem um blog pode se cadastrar Vim, quer conferir, fazer uma cobertura legal E isso ajuda muito a você Tanto divulgar a moda Como divulgar o seu trabalho Com um blogueiro que acaba percebendo as tendências Muito legal Nesse meio de moda, uma coisa muito importante São os vídeos mostrados Os vídeos feitos Como o Gal Oliveira Que é de Jundiaí E que trabalha também com vídeo Com edição de vídeo E hoje em dia trabalhando com edição de moda também, né Gal? Isso, a gente está procurando Um esquema diferente Para mostrar para o pessoal A parte fashion da coisa Então a gente acaba fazendo Um estilo de vídeo bem diferente Que a gente chama de fashion video Que é um vídeo mais de moda Para as pessoas entenderem um pouco mais sobre moda também Eu vi seu último vídeo Que foi da coleção da Passarela Que vocês fizeram no Casarão Estava incrível a edição A filmagem estava muito boa Como é que você trabalha Ou que visão você tem Para fazer esses vídeos? É uma visão meio de fotografia também? É, na verdade a gente trabalha Juntinho com... Por exemplo, nesse caso foi o João Ballas A gente trabalha junto com ele Enquanto ele vai tirando as fotos Eu já vou gravando junto A gente procura sempre o mesmo ângulo Com um ângulo diferenciado Que a gente possa mostrar um pouco mais de conceito E essa é a ideia Uma fotografia bem diferente Do que a gente vê geralmente A Victoria vai fazer dois desfiles Nessa edição da São Paulo Fashion Week Mas a correria é gigantesca, né Victoria? É muito grande É todo mundo, a todo tempo Procurando fazer o melhor Para o desfile sair o mais lindo possível Agora me fala uma coisa Você acabou de sair de um desfile Como é que é para vocês? Mexem no seu cabelo, maquiagem Como é que é a correria dos bastidores Backstage de um desfile? Para quem não conhece Na verdade, para modelo O mais corrido é na hora do desfile Porque antes você chega com antecedência Mexem no cabelo Maquiam Fazem tudo para ficar perfeito Então para os outros É uma correria enorme Todo mundo tem que fazer O mais bonito possível O menor tempo possível Para tudo ser nos conformes Romualdo já me convidou para ir para a Fortaleza Mentira, né Romualdo? Mas você é de Fortaleza? Sou de Fortaleza E o Romualdo é um personagem importantíssimo também Dentro da São Paulo Fashion Week Porque ele é um booker Explica um pouco para a gente O que é o booker? O que faz o booker Aqui na São Paulo Fashion Week? O booker na verdade Ele que faz a modelo Ele que constrói a carreira de um modelo Desde o início De descobrir Lapidar Projetar uma carreira dela Para ela ser uma top model A gente vê aqui durante a São Paulo Fashion Week Na saída dos backstages Vocês doidos para pegar as modelos Levar embora Como é que rola isso? Então É meio engraçado isso Porque assim A gente tem que ter aquela proteção, né? Porque as meninas Principalmente essas meninas Que são as queridinhas Os fashionistas As outras agências Sempre ficam paquerando Então a gente tem que estar sempre do lado Porque sempre Tem convite das outras agências Em cima das nossas modelos O booker cuida de uma modelo Ou de várias modelos? Como é que funciona? A gente cuida de várias modelos, né? A agência tem um cast bem grande E na verdade assim Nem todas estão participando da temporada Mas assim A gente sempre tem que estar do lado delas Protegendo, né? Cuidando bem Porque tem sempre um pepino aqui Outro acolá E a gente tem que estar sempre atento para isso, né? Para cuidar Tomar dessa parte burocrática também Que é importante documentação Que tem que ter aqui, né? Tudo certinho isso E hoje você está vendo um programa especial Aqui direto da São Paulo Fashion Week O seu acesso geral Mostrando um pouco do mundo da moda O que é que está rolando Nessa semana super conhecida E é uma semana muito famosa mundialmente Principalmente aqui na América Latina Que é o maior evento de moda Que acontece por aqui Agora a gente vai voltar para a gente aí Na verdade rapidinho Porque eu fiz uma matéria na semana passada Sobre blogueiras da cidade A gente já tinha conversado com algumas delas No programa Mas na verdade as blogueiras Da cidade, as mais conhecidas Foram convidadas a montar vitrines Lá no Jundiaí Shop Um espaço diferente Cada uma mostrou e montou a sua ideia E eu fui lá conferir Para mostrar para você de casa Dá só uma olhada como é que foi A Fernanda Weibel junto com a irmã dela Criaram esta vitrine aqui Fê dá um apanhadão Faz um resumo do que vocês colocaram por aqui Então a gente colocou A proposta do shopping era montar uma vitrine de inverno Que tivesse a nossa cara Então a gente parou para pensar o que a gente gosta E o que tem cara realmente de inverno E aí a gente juntou adega, casaco, trench coat Que é super moderno, super legal A gente baseou no vermelho Nossa cartela de cores para essa vitrine É o vermelho, preto, alcinha, animal print E o bege Todos são tendência agora fora do país A ideia era misturar então um pouco de cada coisa Sim, sim E além disso tipo a decoração A questão da decoração Acho que no verão a gente já quer um pouco mais de espaço No inverno a gente quer aquela coisa um pouco mais aconchegante Então foi o que a gente tentou fazer com a ideia dos livros E é criar aquele espaço feminino Com a menininha que é uma extensão da mãe Tipo que a mãe gosta, ela gosta Ela sobe no salto da mãe E criamos essa vitrine Que eu acho que o pessoal gostou O pessoal falou para a gente que tem adorado Um dos meus maiores sonhos é ter um escritório organizado assim Como que a Renata Leite fez O meu não é A sua ideia foi fazer um organizado mesmo Ou depois dá para dar uma bagunçada? Não, dá para dar uma bagunçada Depois porque é gostoso trabalhar em um lugar Que a gente sabe onde estão as nossas coisas, né Eu só coloquei assim como é o meu escritório E com as cores que eu gosto Com o que eu consumo Então o corpo da Starbucks A L ali aberta Com o grifo a texto Que eu vou grifando as tendências Mas assim, isso aqui é a hora que eu chego do escritório A hora que eu saio, tá? Tudo de ponta cabeça A gente vê que tem muito rosa aqui que você colocou É a sua cor preferida ou é para a estação? Não, é a minha cor preferida É a cor que eu mais amo Escolha os looks também Porque a gente tem looks aqui Não só o espaço do escritório Mas as roupas, né? Então, o que eu escolhi É alguém que trabalha no escritório moderna E confortável Então eu coloquei um tênis Na mãe, né? E a filha também está com um short super confortável E uma botinha de animal print Que está super aí na estação Esse banheiro chique aqui Fino mesmo Da Simone Salgueiro Simone, você conseguiu trazer uma banheira para cá Para fazer a sua vitrine? Então, eu queria retratar um pouquinho do meu blog Do que eu conto e o que eu faço Então, nada melhor que fazer uma banheira Com closet, um banheiro, né? E trazer isso para as pessoas Um pouquinho de mim Para as pessoas verem Então, a minha ideia é assim A gente chega em casa Às vezes de uma academia Que eu coloquei um look mais despojado Aí já toma um banho Já vai pensar no look que vai colocar Já coloca algumas coisas espalhadas Experimenta Aí depois a gente Olha no espelho Passa maquiagem Para resolver como que a gente vai sair Então, foi mais ou menos Essa historinha que eu quis contar Taís e a Mari já são sócias do Acesso Geral Estão sempre por lá E eu queria saber um pouco da vitrine delas Porque me parece Tem uma cara de inverno mesmo Total, né? Tipo de campo Nossa, você acertou A nossa ideia aqui É retratar mesmo Um casal que está viajando Tem a mala, tudo A gente até chamou que é assim O inverno do Junday Shopping Você sempre vai estar bem vestido Onde quer que você vá, né? Então, a vitrine é Numa estação de inverno mesmo Daí cada um Pensa aí Pode ser no Campos do Jordão Ser para os lados da Argentina Bariloche Mariana, o look que vocês escolheram Como é que rolou? Assim, para... Porque a gente vê Que apesar de ser uma coisa muito chique É também bem despojado Bem... Bem à vontade, né? Essa foi bem a nossa proposta A gente quis uma mulher feminina E uma roupa... Que ela passasse essa imagem de conforto Bem o que a gente precisa Quando a gente está viajando A Laura mandou ver um look rock'n'roll Aqui, achei muito bom Você é fã de rock'n'roll também? Você se inspirou nisso? Ou não? Você acha que é tendência? Não, assim... Eu gosto de rock e tudo Mas não é mais muito o meu estilo Mas é uma tendência desse inverno É uma inspiração dos anos 70, né? Depois dessa era hippie toda que teve Nos anos 70 Veio todo esse movimento rock'n'roll Assim, porque a moda é atitude E eu resolvi trazer isso Então até fiz uma brincadeira Com a camiseta Com o nariz de palhaço Eu acho que tudo que a gente vem vivendo Já que moda é atitude A gente também pode se expressar um pouquinho O manequim feminino tem esse rock'n'roll Mas tem o couro, a transparência Que é o que realmente vai usar no inverno Não saia daí Daqui a pouco eu volto aqui Direto do Parque Cândido Potinari Onde está rolando Mais uma edição da São Paulo Fashion Week Aliás, no próximo bloco Você já vai ver alguns looks Do que vai ser mostrado Na primavera e verão 2015 Muita coisa boa E tem desfiles muito bons Confia em mim Eu já volto É bem rápido Não saia daí Muita coisa boa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti